Meu nome é Blurryface e eu sei o que você acha Meu nome é Blurryface e eu sei o que você acha Aham Cai aqui nessa igreja aqui, ó Tá vendo? Tô Tentar pegar esse carro da polícia aqui Qual a sua dúvida no loot? É, que eu não sei como é que faço pra pegar as coisas rápidas Tipo assim, no pub tu aperta o tab, tá ligado? Aham, aqui tem que ser mirando mesmo Ah, pode escrever Você prefere a R ou a K? Ah, mais fácil, porque não tem recorde Pega esse capacete aí Boa Vem cá, pega um AR Tem mais um aqui E pega essa military também É tipo a mochila nível 2 lá no pub Ó, pega só essas balas de AR aqui Falta só uma 12 agora, né? Aqui tem nada Tem nada não, por aqui Vamos jogar bem safe, né? Pra ver se a gente consegue chegar longe Pega o nosso carro aqui Aqui você não precisa tá mirando na porta não, tá ligado? Qualquer parte do carro que você mirar ele vai entrar Já sabe fazer colete? Eu não Pega esse capacete aqui Você tem alguma arma aí no inventário? Sem tá usando? Se você não tiver usando ela, pode jogar Você deve tá com alguma coisa aí Porque tipo, você não pode tá pesado com essa mochila aí, tá ligado? Essa mochila aguenta muita coisa Me diz que tem no teu inventário Isso aí Era essa arma que tava pesando Pega a camisa Boa Aí você vai ter que fazer isso com Sapatos também Você tem que ter dois paninhos azuis Que ele já tem E quatro paninhos amarelos Tem que ser os sapatos de coisa, tá ligado? Esses daí não servem não Depois eu te mostro Entra no carro O gás já tá vindo Você tem algum kit? Médico Pega esse aqui, ó E pega essa doze Pega essa bala de AR E vamos Eita, já tem Já tem cara aqui perto da gente, véi Ô, louco Pronto, chegamos na safe Já tô vendo um monte de cara aqui, véi Um JP Matei um Se esconda atrás das avas, se esconda atrás das avas Correu Usa o kit Usa o kit Dentro do carro Como é que usa mesmo? Se você... Aperta aí Não, pode ser dentro do carro Usou? Eu sei Tá aumentando a vida aqui Boa Pega ele, hein Pega essa fita Pronto Agora tu vai poder fazer um colete Tá vendo os menuzinhos do lado direito Perto do seu kit Tem uma armadurazinha azul Entra no carro Entra no carro Depois a gente faz O gás tá vindo Tem um carro aqui, ó Pronto Abre o inventário Abreu Você tá vendo do seu lado direito Tipo uma pomada Uma armadurazinha Pronto, você clica na armadura Pronto Pronto Você fez o colete Tá vendo Jogar bem safe Véi Camperando mesmo Quando você for atirar nos caras Nunca dê a... É... Fica em campo aberto não Tá ligado Você sempre pega o cover De uma árvore De uma pedra Porque aqui é muito fácil De acertar tiro Não, não presta atirar em primeira pessoa Tem que jogar em terceira mesmo É meio que bugado aqui Sei lá Os tiros não pegam Ó, eu tô vendo um cara ali Drop aqui Se esconda aqui atrás dessa árvore Matei No começo é meio ruimzinho de enxergar os caras Mas depois aprende Ah, e outra Deixa eu te dizer Não fica atirando muito rápido não Com o recoil sobe muito aqui Vai só dando cliquinho Tá ligado Você tomou dano? Ô, louco Você matou um Você lembra qual foi o cara que você matou? Eu não Foi dessa trocação Ou então não Não, nessa quem matou foi eu agora Eu acho Só beijando o gás, né Agora vamos começar a achar bastante cara Que a safe tá ficando menor Tá vendo um monte de carro lá? Tem um carro atrás da gente Não droga Agora pode dar Eles entraram dentro do carro Entra Você pode atirar dentro do carro, sabia? Pode atirar neles Eu vou Pega Vou tentar chegar atrás dele Ah, morri Valeu, valeu Foi boa, foi boa Valeu Tchau Tchau